E aí, você jogou a sua carreira inteira aqui no Brasil? Não. Eu fui a primeira brasileira a disputar uma liga norte-americana. Depois das Olimpíadas de 96, a gente jogou muito bem. Nós fomos uma medalha de prata, fizemos a final contra os Estados Unidos, e eu joguei muito bem. Foi uma seleção que todas nós jogamos bem, e eu joguei muito legal. E fui convidada a disputar a IBL, que hoje é a WNBA. E na minha época, a IBL, liga americana de basquetebol. Então, eu fiquei duas temporadas lá. Por qual time você atuou? Eu joguei pela Philadelphia Rage, e joguei pela Philadelphia Rage, que nós estávamos em Atlanta. Joguei em Atlanta e na Philadelphia. E como é que foi essa experiência de uma menina que começou na freguesia do O, puxada pelo irmão, chegar, eu vou dizendo, mais alto nível do basquete, tanto nacional quanto internacional. Como é que foi essa sensação de chegar lá? Olha... E o inglês? Vamos falar assim, Marta, vamos falar um perrengue. Como é que estava o inglês na época? Eu falava assim, one for me, one for ela. Tipo isso. Eu tenho cada história, cada perrengue que eu já passei. Por favor, sinta-se à vontade. Olha só, vou contar uma que estava. Eu, a Vânia Teixeira, porque a Tereza, a Vânia Teixeira jogava muito também no basquete. E a Zezé, fomos fazer uma viagem para a Rússia, fomos fazer um campeonato. Infelizmente, eu estava falando agora, eu fui para a Rússia, e a gente está vendo essa guerra que está acontecendo lá. Então, é triste. Mas é um país que a gente fica até com medo de falar alguma coisa e da pessoa falar. Mas a gente era bem assim, não podia tirar foto, aquelas coisas. A gente foi fazer compra na Rússia, vamos resumir nossa história. E nós fomos comprar relógio, porque a Vânia Teixeira queria comprar um relógio de bolso para o pai dela. Às vezes, eu falei, vou levar para o meu pai também. Então, as três saíram para comprar o relógio. Então, fomos num shopping, numa lojinha do lado, e nenhuma das três falava inglês. E ninguém se interessava e queria aprender. Então, a gente chega lá com mímica, tal, tal, tal. Mas aí, a pessoa aqui quis dizer que sabia falar inglês. Eu falei, deixa eu pedir o relógio. Então, nós temos lá. Primeiro, nós começamos a apontar o relógio de bolso, aqueles relógio de... Com correntinha, tal. Aí, eu falei assim, please, one clock de bolso. Ainda mostrava o bolso. Imagina mimitando, ele falou, bolso, clock de bolso. Aí, o cara fazia assim, porque a gente fazia as mímicas, ele dava para entender. No gesto, a galera vai entendendo. Entende as coisas. Aí, eu falei, tudo bem. Ele trouxe o relógio. Então, eu falava, one for me, one for ela também. Não veio falar um pra mim, one for her, né? Porque hoje, a galera, a gente sabe um pouquinho, né? Ah, já passou. Aprendi. Mas, eu falei, one for me, one for ela também. O for ela também, que foi complicado. Aí, a Ana Teixeira, saiu o guspinho para um lado, às vezes, der para o outro. Eu fiquei com a cara de taxa. Mas, no fim, nós vivemos o nosso reloginho. Deu certo. Deu certo. E o inglês ficou para trás. Mas, se deu certo, não tem história ruim para contar. Mas, você sabe que, quando eu fui jogar na Estadinha, a gente aprende o básico, né? Aí, chegando lá, lógico, eu tinha professora, eu ia muito no cinema, saía para fazer compra, eu conversava muito com as meninas. Eu joguei com a Dom Stanny. A Dom Stanny é a melhor armadora que os Estados Unidos tem. Até hoje, porque ela é técnica da WNBA. E, ela foi minha... Eu morei na casa dela, acendeu a casa dela para eu morar nos Estados Unidos. Foi muito show. E, eu aprendi o inglês. Teve uma época que eu estava, toda vez, toco o hino nacional americano, né? Todos os jogos, estamos lá perfilados, né? Na última filha. Oh, say, can you see? Quando eu comecei a cantar, as minhas olharam assim para trás, eu falo, oh, I don't believe, Marta. Você está cantando. E, porque você acaba, né? Lógico, você aprende um pouquinho. Mas, hoje, eu me viro. Não sei falar afrentemente inglês, mas... Só falo, yes, no, bye-bye, beer, está tudo bem. Beer, cerveja, está tudo bem. Beer, pizza, a gente sai de dinheiro. Mas, eu acabei, a gente acaba aprendendo. Mas, foi maravilhoso jogar nos Estados Unidos. Joguei muito bem. Eu disputei melhor lance livre. Fui, disputei melhor três pontos, porque eu fui para o All-Star Game, né? Então, tem umas coisas. Ah, você está brincando. Fui, cara, fui. Você chegou no All-Star Game da Liga Americana. Cheguei no All-Star Game. Tem umas fotinhas minhas aí, funciona lá para você ver. Tem umas coisas bacanas. Então, fui como o melhor remédio de três pontos, o melhor lance livre, o melhor roubo de bola. Até uma pergunta interessante para a gente ter uma comparação. Você falou aqui que, no Brasil, era difícil achar uma atleta da sua altura. E na Liga Americana? Aí, você já era uma pessoa média lá? Eu era alta, mas eu não era tão forte como... Elas são bem fortes as americanas. Elas são muito, são muito fortes. Para pivô? Elas são fortes. Elas são cavalas. Mas, assim, eu me saía bem, por quê? Porque eu era ágil. Então, elas são pesadas. Então, por mais que eu jogasse embaixo da cesta, eu tinha mais facilidade de me livrar e fazer alguma jogada, porque elas são um pouco mais pesadas do que eu. Mas jogam muito bem. Eu fui muito bem lá, graças a Deus. Foi muito bom a minha passagem para os Estados Unidos. Só voltei porque já estava acabando a Liga. Fiquei duas temporadas, estava acabando a Liga. Não sabia se ia ter a WNBA, que estava naquela conversação feminino-masculino. Algumas atletas foram jogando em Europa. E eu tinha recebido o Covid da Hortência, que a Hortência estava montando um time lá na Americana. Ela estava montando um time lá na Americana. Ela falou, Marta, você quer vir para cá? Eu vou montar um time e tal, não sei o quê. Tanto que ela levou uma jogadora americana que jogava comigo lá também, a Adriane Gutzon, que jogou muitos anos aqui no Brasil. Eu vim, acabei vindo embora para o Brasil. Aí foi quando, acho que o ano depois, acabou aparecendo a WNBA, mas já tinha feito contato aqui com a Hortência, né? Já estava aqui. Aí fiquei. Mas foi uma passagem ótima. Maravilhoso. É, foi muito bom. Você foi uma das percussoras, então, de pisar. Abri as portas para as meninas jogarem fora. Foi bom mesmo. E aí depois, durante a sua passagem lá nos Estados Unidos, quais foram as atletas assim que você falou, minha nossa senhora, como é que faz para jogar contra essa atleta aqui? A Lisa Leslie. Mas a Lisa Leslie, a gente já se conhecia pela seleção. De seleção, né? Já jogava vários campeonatos contra, né? Brasil, Estados Unidos. Mas era fogo de marcar aquela mulher. Ela tem o mesmo tipo que eu, mas eu acho que era um pouco mais alta. Mas ela saltava bem pra caramba, ela batia a mão no ar. Coisa que mulher geralmente não faz, né? Difícil. Então, bater a mão no ar já é mais difícil. Ela batia a mão no ar, não enterrava, mas ela chegava a fazer a mão no ar. Era difícil de marcar. Era muito difícil, tanto na seleção ou mesmo lá nos Estados Unidos, quando a gente jogava contra. Fala, galera. Pra você que tá gostando, esse foi mais um corte do Marra Esporte Show, o podcast pra quem se amarra em esporte. Se você tá gostando, não deixe de curtir, comentar e compartilhar a nossa publicação. E o mais importante, se inscreva no nosso canal do YouTube, Marra Esporte Show. Ajuda demais e a gente vai continuar trazendo conteúdo de quem faz a diferença no esporte no Brasil. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.